Os animais de circo podem ter mais proteção. Um grupo de trabalho com representantes dos Ministérios da Cultura e do Meio Ambiente discute a regulamentação sobre o uso de bichos nos espetáculos sicenses. Um rinoceronte branco, uma espécie em extinção, um elefante e um camelo africano, e lhamas da cordilheira dos Andes. Animais retirados de seus ambientes naturais e que foram parar em um circo. Todos apreendidos depois de denúncias de maus tratos e levados para o zoológico de Brasília. O biólogo que cuida deles conta que todos chegaram desnutridos, desidratados, cheios de feridas e com movimentos comprometidos. Para ele, circo não é lugar para animais. Acho que pela própria vida do circo, ser uma vida itinerante, eles não têm condições de colocar os animais num recinto adequado, ou a maneira de transportar normalmente também não é adequada. E a gente percebe que nessas carretas que eles transportam, às vezes colocam mais de uma espécie por carreta, então ele fica com o espaço meio restrito. A última apreensão de animais de circo feita aqui em Brasília foi em 2008, há três anos. Eram seis mamíferos, entre eles um casal de camelos. O Guga se recuperou e se adaptou muito bem ao novo espaço. Mas a fêmea, mesmo com todos os cuidados veterinários, depois de dois meses, não resistiu e morreu. Tamanha a debilidade do animal. Aqui os animais apreendidos recebem tratamento, alimentação balanceada e tem espaço para se movimentar. Sem estresse, a liama já procriou em cativeiro. O filhote completou um mês. Uma portaria conjunta dos Ministérios do Meio Ambiente e da Cultura criou um grupo de trabalho que vai receber sugestões e opiniões sobre a utilização de animais em circos. A ideia é promover debates, estudos e obter informações que vão contribuir para uma regulamentação quanto ao uso de animais em espetáculos de circos. O grupo de trabalho tem prazo de até 240 dias para apresentar a proposta de regulamentação. Com base em estudos, em subsídios, inclusive dessas regulamentações que já existem em outros países, proteger os animais. Para que, se assim for decidido, porque isso vai ser uma regulamentação que vai ter que ser feita depois no Congresso Nacional, né? Se assim decidido, a intenção é que sejam protegidos os animais para que os circos que pretenderem ainda usar os animais possam usá-los em condições adequadas, os animais totalmente protegidos, e para que o próprio IBAMA, quando tiver que fiscalizar, fiscalize com uma regulamentação específica para esse caso.